Olá galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui nossas aulas de C++ vamos estar exibindo aqui um valor de x por exemplo né já deixei pronto para a gente ganhar tempo isso aqui a gente já viu vai exibir o valor 10 que tem dentro de x x é uma variável preparada para receber valores inteiros e números negativos também estão incluídos por exemplo aqui menos 10 se eu testar vai funcionar normal beleza o que eu não posso fazer é colocar números quebrados né com vírgula ou ponto no caso do inglês ponto 50 ali vai funcionar mas vai ignorar as casinhas decimais ali para trás beleza para isso a gente utiliza por exemplo o double double vai aceitar os números quebrados ele vai ignorar o zero ali porque não faz diferença se eu colocar 155 ali ele exibe normalmente beleza eu também posso estar colocando números negativos negativos e quebrados funciona do mesmo jeito também tem uma outra opção de variáveis para números com vírgula né que é o ponto flutuante ali o flutuante vai funcionar do mesmo jeito ela é um pouquinho menor utilizada aí para ocupar menos espaço também funciona com números negativos os dois né negativos e quebrados números quebrados é uma opção aí o flutuante a gente tem também a string e é para colocar cadeia de caracteres né texto por exemplo a gente já tem tutorial de string inclusive em c++ vou deixar o link aí para o pessoal dar uma olhada e temos também o char que a gente já viu né para poder colocar um texto tem que pôr entre chaves e ele exibe apenas um carácter o tamanho ele cabe né a gente tem também constante char e uma gama de variáveis aí é só o pessoal digitar tipos de variáveis no google que vai aparecer várias listas aí né só tô mostrando as principais aqui né constante char é para exibir a constante de caracteres é um tratamento especial aí também temos a constante no caso aqui constante int são valores pré-definidos geralmente a gente utiliza letras maiúsculas para constantes como algumas famosas aqui que é o pi e o cosseno beleza isso aí a gente que determina na eletrônica a gente utiliza para dar nome para botões como no caso do arduino elétrica aí no caso aqui chave o nome da chave por exemplo aqui chave externa ela tem um valor 17 se eu tivesse valor 17 somente no código pessoa não vai saber o que esse 17 quer dizer né então a gente tem que dar um nome para ele nesse caso aqui chave externa beleza se eu exibir parece o 17 para mim ok outra coisa a constante não pode ser alterada depois que ela foi declarada o valor dela é aquele ali se eu tentar mudar o programa vai me gerar um erro que vou tentar passar para 12 o sinal ela é apenas para leitura né até o próprio valor que eu colocar também dá erro ela já está declarada ali beleza bom eu tenho outra forma de declarar constantes quem mexe com arduino já deve ter visto que é o define é praticamente a mesma coisa só que você vai definir antes né pode acontecer algum caso aí que seja necessário vou colocar aqui valor 12 o mesmo nome e tá ali 12 ela é uma constante também não pode mexer né não posso trocar esse valor somente lá em cima beleza bom eu vou criar um vetor aqui uma variável de tipo inteiro com 12 posições é o equivalente a 12 variáveis x se eu pedir para exibir e não escolher uma posição ela vai me retornar um endereço de memória ela é um ponteiro eu já fiz vídeo de ponteios aqui na linguagem C é a mesma coisa para C++ vou deixar o link aí para o pessoal dar uma olhada por exemplo aqui eu vou escolher a posição 0 né posso escolher 1, 2, o que eu quiser ali aqui e como eu não tenho nenhum valor nessa posição 0 ela vai me exibir 0 ok pode acontecer de vir valores list de memória dentro dessas variáveis então para garantir que seja 0 mesmo eu faço assim ó igual abro chaves e coloco 0 aí sim tá garantido que todas as posições as 12 elas vão estar limpas né vou testar aqui para ver joia joia eu posso declarar os valores de um vetor assim né 5, 0, 1 até 12 valores nesse caso a minha primeira posição é o 5 a minha terceira posição que é 2 é o valor 1 se eu exibir vai estar aqui o número 1 bacana bom se eu colocar um valor menor do que o número que eu declarei vai dar um erro né eu não tenho espaço para todos aqueles valores o correto é 5 belezinha o que mais aqui eu tenho o valor 12 né mas eu também posso colocar a minha define ali dentro a minha constante vai funcionar do mesmo jeito é como se tivesse um 12 ali dentro bacana é uma das outras utilidades aí da constante o que eu não posso fazer é um valor inteiro aqui em c++ ele não aceita utilizar o inteiro o que ele aceita é usar uma constante inteira então const int colocar de maiúsculo né que é um padrão colocar constantes e define como maiúsculo agora funciona tem um valor 12 ali dentro belezinha bom vamos voltar aqui para o nosso x e dessa vez a gente vai estar vendo outros tipos de variáveis por exemplo short int é o mesmo inteiro só que cortado pela metade né é um inteiro curto ela ocupa apenas 2 bytes nesse caso o int somente ele é o dobro ele ocupa 4 bytes isso o pessoal usava muito para poder economizar memória né bom se eu quiser valores bem grandes eu utilizo o long ok então teste aí funciona do mesmo jeito e aqui eu posso colocar alguns milhões aí ok só que tem um limite também né nesse caso aqui tem essas casas decimais se eu colocar um zero a mais aqui ó eu já estouro dá um erro ali ó dá números negativos beleza depois eu explico isso aí bom o limite é só esses números de casas decimais então vou colocar alguns tipos aqui para a gente ver o tamanho dessas variáveis o tanto que cabe nelas né o tamanho em bytes colocar o long o int o short int que é o inteiro curto o double que é o dobro o float que é para pontos flutuantes né com vírgula com ponto no caso do inglês o unsigned int que é um inteiro sem sinal eu não posso pôr sinal no int belezinha tem outras variáveis aí vamos nos focar aqui nos numéricos a gente utiliza a instrução size of quer dizer tamanho de o tamanho de a por exemplo o longo ele é de 4 bytes deixa eu colocar aqui o textinho bytes né depois a gente vamos ver a próxima variável tipo inteiro a letra b o inteiro também é 4 bytes bacana colocar um espaço aqui vamos testar a C que é o short int é o inteiro curto ele é apenas 2 bytes é a metade de um inteiro né vamos para o double que é o dobro o inteiro é 4 bytes o dobro são 8 bytes belezinha nosso ponto flutuante nosso float números com ponto a gente tem 4 bytes ali e o F ali que é unsigned int também é 4 bytes só que como ele ignora os sinais né você não pode pôr sinais ele acaba usando esses sinais para aumentar o tamanho da variável é bem útil isso se eu colocar um sinal aqui ó menos 10 e pedir para exibir ele vai dar um erro também vai exibir um valor que não tem nada a ver ali beleza então não pode pôr sinal no unsigned né o nome já diz sem sinal bacaninha temos outros tipos de variáveis né vamos ver aqui vamos ver o char a gente já viu que ela só cabe um caractere e ela é a menor né apenas um byte temos outra que também é de um byte que é o boleano ok um byte e outra variável que é bem grande que é do tipo string string que é um conjunto de caracteres né ela é de 8 bytes vamos testar aqui para ver joia joia então tem duas grandes né a double e a string bom essas são as principais espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido a gente vai continuar o nosso tutorialzinho do C++ e até a próxima aí galera valeu tchau